A nossa primeira reportagem trata das novidades para quem quer acabar com as temidas olheiras. Entre as novidades tem uma que já chegou provocando polêmica, é a tatuagem ao redor dos olhos. Ela é um problema que quase todo mundo tem ou vai ter em algum momento da vida. Então tem vários tipos de olheira, pode ser uma olheira profunda, pode ser uma olheira vascular, que é aquela olheira mais arroxeada, pode ser uma olheira pigmentada, que são aquelas mais escuras. Olheira é a região mais escura ao redor dos olhos. Eu acho que mais quando eu estou muito cansada, estressada, alguma coisa desse tipo. Ela atinge homens e mulheres. São formadas por cansaço, genética e envelhecimento. Além disso, maus hábitos favorecem as temidas manchas escuras. Quando a pessoa consome muito álcool, por exemplo, cigarro está envolvido também. Então são todas as coisas que podem piorar uma olheira já constituída. Outra coisa que atrapalha são pessoas que têm hábito de coçar os olhos. Incomoda, a gente tem que dar uma disfarçada de vez em quando. E para esconder as temidas olheiras, não faltam artifícios. De maquiagens a tratamentos menos invasivos, até os mais radicais. Radicais como a tatuagem. Nessa técnica polêmica, o tatuador tinge a região ao redor dos olhos com uma cor próxima ao tom da pele. Foi ele que fez na modelo e agora cantora, Babi Muniz. Babi sofre com as olheiras desde criança. É genética, sempre tive. Minha mãe teve, bem roxa, e eu também tive. Era aquela coisa que a pessoa via de longe. Se colocasse cílios grandes também, fazia aquela sombra, já marcava a olheira também. E sempre o pessoal reclamava muito. Tá com a olheira, retoca. Ela tatuou a área dos olhos há um mês. Quando a gente faz a tatuagem, ela fica com relevo. É a mesma coisa nos olhos, embaixo do olho. Fica com relevo e fica meio vermelho. Aí depois de uns cinco dias, eu já comecei a gostar. Hoje eu passo maquiagem só para o necessário. Vou jantar, vou dar uma entrevista, para o show. Aí eu passo maquiagem. Agora dia a dia, vou no shopping, academia, não. Não precisa. A tatuagem pode custar entre 7 e 15 mil reais. E apesar da satisfação da Babi, ela não é recomendada pelos médicos. Tatiana Gabi é da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É possível lesar alguma estrutura nobre, alguma estrutura que não deveria ser lesada. Então tem que tomar muito cuidado. Por baixo da região onde ficam as olheiras, existem muitos vasos sanguíneos e o globo ocular. Tem relatos de lesão do globo ocular, tem relato de eversão da pálpebra inferior, com exposição da parte de dentro da mucosa. Seria ficar o olho mais aberto na parte. Exato. E também dos pelos voltarem para dentro dos olhos, machucando a região. Outro ponto importante é que a tatuagem é permanente. É um pigmento difícil de remover, porque esse pigmento cor da pele são poucos os aparelhos de laser que reconhecem e conseguem tratar. A cor da pele da gente acaba mudando, né? Conforme a gente se bronzeia ou fica mais vermelho. Então, assim, pode ficar mais aparente. Uma coisa que você queria, na verdade, disfarçar. Este oftalmologista aponta outros riscos. Essa região é muito sensível. Qualquer infecção de pele, qualquer corte, a gente tem que tomar um cuidado, porque você pode ter uma complicação que vai para o cérebro, dando uma encefalite, uma coisa bem mais grave que você poderia evitar. Olá, meninas! Hoje eu estou aqui para... O Domingo Espetacular entrou em contato com o Rodolfo Torres, o tatuador que atendeu Babi Muniz, mas ele não quis gravar entrevista. Outro método usado para camuflar as olheiras é a micropigmentação. Ela parece com a tatuagem, mas não é permanente. Além disso, apenas a camada superficial da pele é tingida. A tinta também é diferente. Ela é a base de glicerina, tem a molécula supergrossa, então o organismo, ele rejeita ela e vai expelindo a cada 28 dias, que é a renovação das células, o que é excelente, porque a gente acaba tendo essa saída desse pigmento após dois a cinco anos. A esteticista Vanessa Silveira garante, o resultado não fica artificial. Fabiana fez a micropigmentação nas olheiras há dois dias. Desde o momento que terminou eu já me senti outra mulher, e dia após dia eu estou sentindo que está cada vez melhor. As restrições dos médicos em relação à micropigmentação também existem. Mas são mais leves. É uma técnica invasiva e o próprio pigmento, para você conseguir um pigmento da cor da sua pele é muito difícil. Uma vez misturado com o sangue na hora da pontuação, modifica essa cor. Então vai deixar uma área rocheada, enemaciada. Se o pigmento não for de boa qualidade, pode dar alergia sim. A maioria dos médicos concorda que camuflar as olheiras com tatuagem e micropigmentação não é a melhor solução. Ao invés de você camuflar aquele problema, por que não fazer um tratamento? Por que não resolver o problema? A cantora Gil Melândia sempre teve problemas. Eu faço shows à noite, então claro que as olheiras aparecem. São poucas horas de sono por noite. Gente, umas cinco, umas quatro, às vezes quatro, cinco, depende, sabia? Às vezes nem durmo, sabia? Quando eu posso, eu durmo. Mas quando chega perto do verão... Não dorme. Minha filha não tem jeito. Aí eu já sei que é um período que a olheira vai gritar. E tudo vai ser bom O amanhã vem do amor E tudo vai ser bom Gil nunca fez um tratamento definitivo contra as olheiras. Ela sempre preferiu as receitinhas caseiras, Como rodelas de pepino ao redor dos olhos. Eu deixo ele geladinho, mas não sei se é bacana. Mas você sabe que um ou outro maquiador principalmente tem vários truques. E eles dizem, faça isso, faça aquilo. Gil Melândia tem razão. Pepino, sachê de chá gelado e simplesmente gelo ajudam a melhorar o aspecto das olheiras. O segredo é a temperatura baixa, que contrai os vasos sanguíneos. Ela melhora o edema que tem na olheira, principalmente essas olheiras mais inchadas, ou que a pessoa não dormiu direito. Então a gente consegue ter um efeito temporário na melhora da olheira através desses hábitos e desses cuidados. Outro truque é massagear a região dos olhos. Se é bom para a circulação dessa área, aí eu faço assim e depois eu pego, coloco água mais geladinha, sabe? Com brecinha. Pego às vezes o gelinho, ó, e passo. Aí quando eu faço, eu sinto que dá uma amenizada. É como se fosse uma drenagem linfática. Você ajuda a drenar mais a linfa naquela região e diminui o edema, com certeza. Os truques caseiros melhoram o aspecto escuro ao redor dos olhos. Mas se você continuar com os mesmos hábitos que causam o problema, as olheiras vão voltar. Por isso o Gil decidiu mudar de tática. Agora vai fazer algo mais definitivo para acabar com o problema. Primeiro a opinião da dermatologista. O Gil tem vazinho. de envelhecimento da pele. Ela tem 45 anos. O pigmento escuro é causado pelas noites mal dormidas. O tratamento indicado para ela é o laser, que será feito em duas etapas. Eu começo geralmente com o laser para vasos, porque os cremes não resolvem. E numa segunda parte, após fazer um planejamento em casa, a gente usa o laser de manchas numa outra sessão. Está preparada, então? Não dói, então não precisa de anestesia? Não, não vai precisar. Ai, graças a Deus. Você vai manchar assim. A sessão começa. Queima um pouquinho. É que a gente dá uma assustada, né? A gente fica um susto. Tudo bem? Mas dói ou é tranquilo, Gil? Não dói, assim, mas é porque eu sou assim mesmo. Depois, a médica passa um gel para acalmar a pele. Essa parte é incrível. Gil ainda fará mais quatro sessões de laser. Também vai precisar os acremes clareadores em casa. Os primeiros resultados vão aparecer em duas semanas. Não, gente, não doeu. Na hora eu senti aquela... Ai, porque a luz pisca, vai ser meio que um instinto mesmo, um reflexo. Cada sessão de laser custa entre 800 e mil reais. Quem não quiser fazer ou achou muito caro, pode pedir a indicação médica dos cremes clareadores. Eles funcionam mesmo sem o laser, mas tratam apenas as manchas, não os vazinhos. Se o laser é o tratamento mais indicado nos casos das olheiras escuras, o preenchimento com ácido hialurônico é a maneira mais eficaz para acabar com as olheiras fundas. O ácido é uma substância que já existe no organismo, e isso é uma vantagem. É uma substância biodegradável que aos poucos vai ser assumida pelo organismo. O tratamento com ácido custa em média 1.500 reais. Dependendo do paciente, o resultado dura até dois anos. Agora, se o problema são bolsas de gordura ao redor dos olhos, a única solução é a cirurgia plástica. Então, retirada dessa bolsa através da blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra. A blefaroplastia custa em média 5 mil reais. Seja qual for o método indicado pelo dermatologista, uma coisa é certa. Quem consegue se livrar das olheiras, fica feliz da vida. Um bom batuquinho, um batuquinho bom, ou dois passos para trás, duas passinhas. Um beijo! Adorei, estou muito mais bonita!